Agora do WhatsApp, recado do telespectador, DDD3399111443, enche o telão, boa tarde Nico, amo o seu programa, e eu amo a sua audiência, é, começou com amor rapaz, love is in there, o amor está no ar filho, que você deixa, e eu amo a sua audiência viu, é, estranho não, de vez em quando eu fico meio assim, estrupiada aqui, manda um abraço pra minha mãe, dona parecida, alô dona parecida, não me abandona não hein, É, estamos assistindo o seu programa, nós te amamos, sou Carol de Coroaci, aí, olha o abraço que vai pra Carol aqui ó, esse abraço aqui é registrado hein, ele é de Reinaldo Gotino, do Balan Geral São Paulo, alô Gotino, próxima, boa tarde Nico, você é o melhor apresentador de telejornal do Brasil, lê de novo Lamoni, que eu não tô entendendo direito não, bem alto. É eu? Ele falou que sou eu, lê, ah, quem é? Quem é? Quem é Nico? É aqui, Nico, Médis, você é o melhor apresentador de telejornal do Brasil, obrigado Alex, é, os meninos aqui não concordam né, é, puxa saco de Saulo, é, Tomás se congíram de Record, vocês já fizeram parceria com ele, Eu conheço a trairagem aí, eu e minha esposa Mery somos seus fãs, o que importa é isso aqui ó, Deus te abençoe sempre, quem é o melhor apresentador de telejornal do Brasil, Lamoni? É, ó, 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 ó Meu pai trouxe o Nicol Medes lá, que é o nome do pai dele. Mas aí, como é que... Cauê? Cauê? Alô, Cauê? É o nome moderno. Beijão pra meu filho, Cauê Lorenzo. Ele é a minha vida. Meu nome é Tuane. E moro no Carapina. É, Carapina. Carapina não tem esses nomes diferentes, não. Carapina, nós somos tudo... Ó, Zé Trombada. É, os nomes nossos lá no Carapina, tudo isso aí. Zé Trombada, Jorginho Carvoeiro. É, Fih! É, Sapecado. Pai do meu amigo Lelo. Alô, Lelo! Alô, Lelo! Quem mais? Tem um monte de nomes lá. Carapina é tudo assim, rapaz. Nilson Porcão. É, nossos nomes é tudo assim. É, Cabeça de Prego, Valência, lá. Tudo apelido. O meu? É meu apelido de infância, não vou falar. Já apareceu ele um monte de vezes aqui, ó. Já apareceu ele um monte de vezes aqui, ó. Aí, viva o Carapina. Eu tá... Ô, Tuani, não tem esses nomes difíceis do morro, não. Nossa, que... É, chocolate era um dos meus apelidos. Um dos meus. Fala, Nico. Falo. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Eu sou o Adão. E essa linda mulher é Eva. Eva não, rapaz. Adão é ele. Essa linda mulher é a querida esposa. Ana Paula. Que está esperando um herdeiro para alegrar nosso lar. E que venham crianças e mais crianças para mudar esse país nosso. É. Estamos aqui assistindo o seu programa, que é nota mil. Um abraço para você e para toda a sua equipe. Tenha uma boa tarde. Adão e a Ana Paula. E a herança que vem aí. Se esse neném for do sexo masculino, coloca lá. Nico Medes é um excelente nome para você homenagear as pessoas. Ah, o outro fica rindo. Chama lá Monier Alves. É, duro, viu? Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você, Estou joia. Nico, um grande abraço para você. Obrigado. Mesmo tendo notícias ruins, que tem mesmo, né? Nosso Deus. Adoro o seu programa maravilhoso. É, a gente vai aqui. Colocando um pouquinho de fubá aqui, um pouquinho de água aqui. Dosando. É, porque é duro. Tem dia que é duro, né? Nico, manda um abraço para o meu esposo. Ele é seu fã. Aí sim, hein? Diz a ele que eu amo. Marcos e Michele. Marcos. Essa Michele. Essa mulher enlouquece. Só de ouvir falar seu nome. Por isso que eu vou falar seu nome. Marcos. Como é que ela fica lá? Como é que a mulher dele fica lá? Podia mostrar, né? Enlouquece. Ela fica, ó. O menino está fazendo ali, hein? É, é. Marcos. Quando ouve seu nome, Marcos. Vamos falar Marcos. Marcos. Aí ela pirou. Ó, o diretor. Ele tem inveja de tudo. Porque a namorada dele nunca mandou mensagem para ele aqui. Ele já cortou. Hã? Ninguém nunca mandou mensagem para o DSC, não? Já falaram o nome dele aqui? Alô, diretor. Sou seu fã.